Ah, Ren, tá tudo bem, velho. Dá terra pros seus irmãos, pros seus filhos, pros seus netos. Não é como se em duas gerações eles não fossem todo mundo te odiar, velho? E fazer várias revoltas aqui tentando pegar o trono pra eles. Ah, quem ia imaginar que uma coisa dessa fosse acontecer? Velho, por falar nisso, eu acho que a maioria dos meus vassalos aqui estão presos. E o resto que não está me odeia. Vocês não estão entendendo? Me fucking odeia. Não é desgostar de mim, é me odiar, velho. Pelo menos minha mãe gosta de mim, quer dizer, mais ou menos, 65, ele é meio tenso. E bom, galera, seguinte, a gente tá meio que de mãos atadas aqui, tá? Vou tentar explicar isso aqui da melhor forma possível, mas é complicado. Até meu primo me odeia, velho, puta merda. Vamos lá, a gente tem aqui nove anos. Significa que eu não posso dar sua aí aqui em ninguém, tá? Pra melhorar a relação comigo, não vai rolar. Não vale a pena eu enviar presentes, beleza? Primeiro porque o ganho de opinião ali é tão pequeno que não vale a pena. O segundo é, não vale a pena eu dar dinheiro pras pessoas aqui que querem me matar, tá? Faz sentido, né? Então vamos lá, tio. O que a gente vai fazer aqui? Nove anos, significa que são sete anos aqui pra eu virar adulto. Ou seja, tem que encontrar uma esposa aqui que seja muito boa, com alto traço ali de steward, que daqui a sete anos ela ainda consiga ter filhos, tá? Tem que ser certo, é claro. E também, vou botar aqui uns traços certáveis. 43 e 32 não vai rolar, tá? Isso aqui de sete anos, por outro lado, já se torna um pouquinho mais interessante. Atla. Ou, Onchina, que é minha prima. E bom, eu fazer isso daqui, velho, me dá uma potencial aliança. E agora já é um pouquinho mais interessante. Então vamos lá, vamos ver ali qual é que é. Ou não, cor nele é bem melhor, tem um traço ali de robusto ao invés de rail. Tá, vai ser tu mesmo. A aliança é pequena, tá? Mas é uma aliança. Então, em último caso, velho, vou ver ali como é que vai ficar minhas taxas, tá? Mas pelo menos aqui, acima de tudo, eu tenho a Ordem Santa aqui pra me ajudar a qualquer coisa. Beleza? O bom que a gente não tem nenhum custo pra fazer isso daqui, porque a gente não está... Ou melhor, porque a gente... Porque nós somos o patrônio delas, né? Então, é melhor. Ok? Formamos a nossa aliança, tá? Já é uma ajudinha. Filho, o que aconteceu com a sua pele, cara? Então, os meus vassalos aqui querem sair da prisão. Eu vou declinar sempre isso daqui, velho. Não vai rolar, de verdade. Ah, se bem que esse cara daqui não faz nada. Ah, eu aceito. Mas vassalos aqui não vai rolar, tá? Mas ele não é meu vassal. Tá tudo bem, ele é de outra região. Não? Você vai ficar aqui mesmo, tia. Sinto muito. Inclusive, eu posso até retirar os títulos deles, tá? Mas por enquanto eu não vou fazer isso daqui, não. Por motivos óbvios. Tá? Eu já estou muito acima do limite ali do meu domínio. Então, deixa eu acalmar aqui a situação e depois eu vejo qual ele é que é. Ele vassala? Não vai rolar. Ok, vamos brincar aqui com Carlos. Certo, vamos lá. Se ele me empurrar, eu empurro ele de volta. E aquele ali me dá mais Marshall, né? Fora que me dá direito natural e também permite ali a interação de punir criminosos. Posso pegar o traço ali de perdoar, tá? Que aí dá mais luz de diplomacia. Ou traço de fickle, tá? Que perde ali stewardship. E eu não quero isso aqui, não. Eu vou ali no traço de raffle mesmo, de furioso. Pra eu ganhar mais Marshall e direito natural. E vamos lá, o cara tá me bolinando aqui. Eu vou enfrentar ele, tá? 78% de chance de dar certo. Olha só que roupinha bonita pra ele. Fizeram uma armadura pra um cara de 10 aninhos. Cara, tamo sempre botando aqui pra se soltar, hein? Se for do lado de fora, eu deixo. De verdade. Mas se for o meu vassalo, por exemplo, esse cara daqui, não vai rolar não. Bom que a gente vai pelo menos acumulando um pouquinho de capital nisso daqui, né? E como eu já tô ali bem negativado no restante, não vai me atrapalhar tanto, né? Vai até me ajudar na verdade. Porque com só dois ali que a gente tava ganhando, em comparação anterior, que era tipo 50, né? Fora que o nosso exército ali tá bem deficitário também. De pouco em pouco, vai reduzindo aqui a quantidade de ódio que as pessoas têm de mim, tá? Porque não tá mais no reino ali curto. Aqui a facção já aumentando. Vamos lá ver qual é que é. Tá. Essa facção daqui. As duas facções, né? A facção da liberdade, tá? E, bom, essa daqui, né? Da independência. Beleza. A da liberdade ali, velho, ele quer reduzir a autoridade da coroa. Só que, tipo, a maioria deles ali tão presos. E se esse cara aqui começar a ficar de graça, eu vou prender ele também. Já tenho 11 anos, tá? E, bom, tamo quase lá, velho. Rafa e Rowdy. Ok? Convertemos ali cultura grega pra romana. Isso aqui é excelente. Certo? Então, vamos lá. Eu vou botar aqui esse cara, tá? Na verdade, eu vou até trocar esse cara daqui. Tem o melhor não? 12 é o melhor que eu tenho. Porcaria. Enfim, eu vou botar aqui pra assuntos internos, tá? Pra melhorar a minha relação ali com os meus vassalos. Regiões aqui que dá pra gente aumentar o controle. Óbvio. Regiões aqui onde a gente pode promover a nossa cultura. Daqui já tá tudo certo, né? Concessando aquelas áreas ali de cima. Vai durar 5 anos, 5 anos, 5 anos. E esses daqui? Todos aqui são 5 anos, pelo que parece. 5, 5, 5. É. Então, vamos pra cá mesmo. Eu continuo botando aqui. Minha mãe tá pra disruptar esquemas. Pra meio que dar um pouquinho mais resistência ali ao estilo. O que tá me salvando aqui, na verdade, eu acredito que ele deve ser o Spy mestre ali que gosta de mim, velho. Porque se não fosse isso... Ok. Atla aqui. Eu poderia ensinar ela uma lição? Porque eu tô com raiva. Ou não? Tá. Aí eu ganho 60 de estresse. Nossa, velho. Por que uma criança teria 60 de estresse? Mas tá. Eu não vou ensinar ela uma lição, não. Deixa isso aqui. Rola lá. Vamos lá. Vamos conhecer todo mundo novamente. Vou perder 30 de estresse, tá? E pode aumentar a opinião dos meus vassalos. E também das pessoas da minha cor. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Atla aqui. Olha, eu tô quase casando contigo, filha. Outra é melhor, tá? Mas tu não é nada mal, não. Ela quer treinar, tá? Eu posso olhar ela treinar, seu safado. E aí, nesse caso, eu ganharia mais um de Marshall, beleza? Só que eu ganharia com a renta de estresse. Fora que ela ia perder bastante opinião comigo. Ou eu posso simplesmente aceitar treinar com ela. E 80% de chance de eu ganhar mais um de proeza. E como eu vou estar em muitas batalhas aqui, tá? Eu vou fazer aqui o Raideran, quarto. Uma máquina, né? De derrotar pessoas. Então eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou aceitar pra gente ganhar mais um de proeza. Beleza? Beleza. Outra coisa aqui, tá? Me desafiaram a escalar. Então a gente vai aceitar também. Beleza? 90% de chance de ganhar mais um de proeza. Então também vamos aceitar. Segredos e mais segredos. Tá? Encontramos ali. Parece que esse cara daqui é gay. Ok. Não me importa com pequenos segredos, tá? Que ele vai aumentar a minha opinião com ele. E esse cara daqui, no futuro, vai me ajudar em algumas coisas. Então tudo bem. É bom eu manter uma amizade com ele. Até a próxima vez. Ok. Meu conselheiro morreu de asfixiação. Velho. Asfixionado. Sei lá. Durante um ataque violento de tosse. Enfim. Vamos lá. Estão querendo aqui. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada nessa facção daqui. Primeiro de tudo. Deixa eu mudar aqui meu conselheiro. Tá? Tem que botar esse aqui. Doxa Etios. Vamos lá dar uma olhada nessa facção. Só pra eu ter uma noção dela. Essa aqui, né? Facção de Independência. Tá. Parece que esse cara aqui é o meu vassalo. São esses quatro daqui. Beleza. Eles querem... Tá. Tudo bem. Eu vou fazer o seguinte aqui com eles. Só pra ter uma noção. Eles são de outra fé. Beleza. Tá. Isso aqui é bom. Deixa eu pausar. Por causa do seguinte. Eu posso chamar ali os meus... Holy Orders. Tá. Vamos lá. Vamos chamar eles. Por que que tá aqui, velho? A bandeira não tá aqui, cara? Ah, porque é interretório inimigo. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Vamos chamar todo o exército. Velho, é o jeito. Deixa eu só trocar eles daqui. Pra cá. Tá. E vamos lá. Vamos chamar todo mundo. Sete mil soldadinhos. Tá. Beleza. Meu comandante aqui, na verdade, é o meu tio. E... É o melhor que eu tenho aqui no momento. Eles tão vindo pra cá, sabe? Eu vou interceptar eles em algum lugar. Não sei aonde que eles vão. Mas vamos lá pra... Pra gente ter noção aqui. Eles se juntaram ali a todos, mas... É aquela. Não são tão fortes assim contra a gente, não. Ok. Vamos lá. Eles vão tentar fugir, mas eu não sei se eles conseguem não, tá? Não conseguiram não. Beleza. 58% de vantagem. E... Ok. Nossa. Todos devastados. 58.500. Tá bom. Agora vamos pra cá. Aqui não tem esse bisaguinhos, tá? Ele... Eu posso exigir mais dele. Mas eu vou pegar um Woke aqui nesse caso. Pra impedir dele fazer... Entrar em facções, tá? Enfim. Vamos lá. Vou pegar esses daqui de baixo. Isso aqui é bem tranquilo. 23 ali de vantagem. Ok. 68 já. Minha glória é altamente conhecida. Ganhamos 120 de fama e 60 ali de devoção. De qualquer forma... Ahn... Eu vou mandar pra lá, velho. É o jeito. Vamos lá. Vamos atacar eles ali. Bom que aquela região ali tem bastante suprimentos. Tá? Eles devem sair dali pra atacar em outro canto. Mas não tem problema. Nossos insectos estão aqui. Que tem ali a nossa vantagem de cerco. Tá? Então tá suave. Essa área daqui deve ser tranquila da gente pegar. E foi. 60... Ahn, ainda tem 61. Tá. Vamos atacar aqui agora. Só pra ter certeza que ele não tá atacando em nenhuma outra região. Não. Não tá. Então é isso aí. Vamos lá. Aqui já é mais chatinho, né? 550. Mas tudo bem. Né? Com nossas armas de cerco. É mais fácil. Napoli tava em cerco. Só que eles abandonaram. Agora ele é tia ali que tá em cerco. Tá tudo bom? Bom, vamos continuar. 100%. Tá? Prendemos todos. E é isso. Vamos ganhar mais 20 ali de thread. E vamos lá. Vamos desbandar aqui todo mundo. O bom desses vassalos aqui presos também é que é menos provável ali que eles queiram entrar em facções. E eu consegui um cachorrinho. Beleza. Chega mais, filho. O ramo dele vai ser Shadow. E vamos lá. Você vai ficar aí até a eternidade, filho. Eu vou tirar o título de todo mundo que se revoltou. Deixa eu só atingir a maioridade. Certo? Agora essa facção aqui já desbandou. Tá todo mundo preso. Vamos continuar aumentando aqui o controle nessas regiões. Aqui também tá quase terminando de converter aquela fé. E... Beleza. Mais regiões aqui pra gente converter. Veracuza. Tá. Aqui não, velho. Eu vou converter mais aqui agora. Só pra ter uma noção. 14 anos. 46 anos. 55 anos. Aqui são 14 anos também. 13. 39. 46. Tá. Então eu vou pegar isso aqui de 14 anos. Que já é o progresso aqui pra gente começar a converter essas regiões aqui da Grécia em Macedônia. É assim que se fala, né? Macedônia. Eu tenho problemas com aquele aceno ser complexo de você. Ele quer sair também? Vai sair não, filho. Ahn... Não. Você é tudo bem. Parece que me rejeitaram aqui. E eu posso ficar com traço de vingativo, tá? Aumenta ali nosso dread, é claro. Também aumenta nossa pureza e nossa intriga. Posso ficar com traço ali de teimoso. Que aumenta nosso stewardship. Ou ficar com traço de casto, né? E aumenta nosso learning. E bom, nesse caso daqui, tipo, esse daqui, vingativo, era bom, tá? Por causa ali da minha proeza. Só que esse aqui, teimoso, também é bom ali pra aumentar nosso stewardship. E, tipo, quanto mais eu tiver aqui, melhor, né? Ah, velho. Não sei nesse caso. Os dois aqui são excelentes. Como eu já tenho bastante proeza aqui, eu vou ficar ali com traço de teimoso mesmo pra eu ganhar mais stewardship. E aqui já vai melhorando o nosso domínio, né? Outra facção criada, tá? Pelos populistas ortodoxos gregos. Agora aí que eu já tenho 12 anos. Vamos dar um sway aqui no meu tio. Aproveitar que ele tá de boa ali. 14 anos já. Tamo quase. Vamos consultar as estrelas. Terminamos ali o controle em Nápoles. Vamos agora em Salerno ou Camarra. Vamos Salerno primeiro, que é mais rápido. 19 meses só. Se bem que... Eu vou nessa região aqui primeiro. Tá pra gente aumentar nosso controle. Isso aqui é mais rápido a gente fazer ali a conversão da... Hum, mente aberta. Menos 2 de stewardship. Isso aqui vai me dar problema, velho. Vai voltar ali pra 6. E vamos conhecer todo mundo. Sejam todos bem-vindos. A reunião no conselho parece que é a minha... O meu cachorro, né? Quer vir comigo. E bom... Vamos lá, velho. Eu vou deixar eles entrarem. Parece que ela mordeu o Dux Aetius. Ou Aitius. Tá, eu odeio. Ele me odeia, então... Obrigado. Vamos salvar essa menininha aqui de ser pisoteada, tá? Que aí pelo menos a gente ganha ali um pouquinho. Ela pode virar nossa... Amiga, tá? E quanto mais amigos aqui a gente tiver, melhor. A gente tá precisando disso. O Dux Aetius aqui foi nadar, mas parece que ele teve um problema de câimbra. Ele tá morrendo afogado. E eu vou lá tentar salvar ele, tá? E o que acontece? 72%... Isso aqui é baseado em proeza. 72% de chance de eu conseguir salvar ele. Ele também forma ali uma amizade comigo. 27% de chance de ele acabar morrendo. E 0% de chance de eu acabar quase sendo afogado também. Tá, então... Vamos lá. Vou ajudar ele sim, com certeza. E deu certo. Também não me importa aqui com os seus segredos, tá? Vem aqui. O problema é que eu não ganhei nenhum... Nessa... É... Eu não ganhei nenhum traço, né? Nesse daqui. Eu precisava de alguns traços, mas tudo bem. Vai sair não, filho. Todos os meus vassalos aqui vão ficar presos. E aqui existe a opção de eu voltar. Aquele mesmo evento de antes, né? Existe a opção aqui de eu conseguir o traço ali de vingança. E óbvio que eu vou fazer isso. E vamos lá. Deixa eu fazer um carrinho aqui no meu cachorro. Pra eu perder um pouquinho de estresse. Tem esse cara aqui, tá? Que ele quer se juntar a mim. Só que ele diz que os Butters são nômades, tá? Eles tão vindo aqui pra Tunis. E bom... Ele vem até mim perdendo permissão, né? Pra entrar com seu rebanho ali em Tunis. Beleza? Eu posso deixar ele governar que é na região. Só que vai mudar aquela cultura ali pra Putters. Ou... E bom... Tem ali alguns bônus, mas não é nada demais, sabe? Eu vou pedir pra ele se juntar a mim, tá? Eu pago 25 de ouro ali pra ele. Mas... Ele, obviamente, é um cara aqui na minha corte. Que é excelente, tá? Por sinal. 16 de proeza, 22 de marcha. Ele é muito melhor do que eu botar as outras pessoas aqui que me odeiam. Sabe? Mas... Ele vai ser meu comandante mesmo. E beleza, tá? Chegamos à maioridade. Rex Adrian. Vamos lá dar uma olhadinha. Eu ganho o traço ali de Tático Habilidoso, tá? E bom... Isso daqui... Vamos lá, velho. Eu não vou... Eu não vou esquecer, né? Da... De Caetilius. Nem de Carlos, tá? Eu perdi o traço de Raul. Beleza. E vamos lá dar uma olhadinha aqui pra saber como... O quanto a gente pode mudar aqui agora, né? Tá? Vamos lá esse traço de Marshall. A gente vai entrar esse aqui de Autoridade, tá? Pra eu ganhar mais ali controle e, obviamente, mais Dread. Quanto mais aqui eu conseguir, melhor. A gente vai fazer isso aqui de Overseer primeiro. Depois eu faço ali a Lealdade e Respeito. E aí eu faço ali o traço de Estrategista. Vamos lá. Vamos casar, certo? Vamos enviar aqui a nossa proposta. E assim que ela vier pra cá, é de domínio mesmo que eu quero. Ela não é lá das melhores aqui em domínio não. Mas tudo bem, velho. Já é uma ajudinha. Melhor do que nada. Enfim, aqui já tá mais perto ali do positivado. O restante aqui me odeia. De verdade. Então, esse cara daqui é 20, né? Vai ser tu mesmo, filho. 88, tá? E aqui no cara de 12, tem um aqui de 18 pra gente recrutar. Que eu vou recrutar, tá? Até porque ele vai gostar mais de mim do que esse cara daqui. É bom a gente ser endorçado ali pelo chefe da nossa igreja. Tá? Do restante, tá tranquilo. Eu não vou tirar minha mãe daqui, tá? Mesmo que ela seja menor ali. Por motivos óbvios. E bom, no restante... Falta dois dias ali. No restante, tá? Aqui a gente está suave. Tem que continuar assim. Quer dizer, suave não, tá? Mas pelo menos a gente tá dando uma melhorada. Bom, vamos botar aqui. É, pelo menos. E aqui tá certo. Oito. Aqui tem que botar assuntos domésticos mesmo. E dos demais tá ok. É isso daí sim, tá? Aqui eu vou continuar dando... Vai ali no meu comandante. Tá no meu marshal. E é isso aí, tá? Vamos numa peregrinação primeiro. Antes de eu fazer as outras coisas, tá? Pra gente ganhar ali o traço de místico. Direto ali pra Alexandria. E isso daqui deve nos ajudar a gente a conseguir algumas coisinhas a mais, tá? Fora isso, a gente tá fazendo Bennett Arms, tá? Pra gente melhorar ali a nossa qualidade de sectas. Minha esposa está grávida, beleza? Então, vamos lá. Fiquei meio doente, tá? Mas eu encontrei um homem místico. E bom, eu posso sentir a conexão daquele que controla o raio. Isso é porque eu tenho um outro learning, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Quanto alto é o meu learning? Doze? Não é tão alto assim, não. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos tentar. Bom, eu tenho essa menina daqui, tá? Que ela é uma excelente médica. E bom, pode vir, velho. O outro cara ali, ele tem mesmo quantidade de learning, mas ela tem uma vantagem ali muito maior, né? Bom, 225 eu tenho como pagar. Ganhei ali o traço de homem sábio, tá? Isso aqui é muito bom. Porque agora, velho, eu posso ganhar um traço ali de místico, né? Não preciso mais fazer duas vezes aqui pra ganhar um traço de místico. Posso fazer isso aqui uma vez só. 70% de chance. Vamos ver se... Beleza, tá? Consegui ali o nível 2, assim, já na primeira peregrinação. O que é ótimo. E agora que eu encerro a peregrinação, vamos lá fazer o seguinte. Eu... Vamos lá. Fazer a comunhão mística, tá? E também... Depois eu faço ali a caçada e o resistente. Beleza? Isso aqui já é um passo aqui pra gente estabilizar o nosso reino. Tá? E bom, aqui nos meus vassalos quase todos estão presos, tá? E os que não estão... Ainda não gostam muito de mim. Mas aquilo ali vai ser resolvido daqui a pouquinho. Beleza? Vamos ficar por aqui então, galerinha. Um grande abraço a todos. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. De verdade. Tudo de melhor. Sempre. Valeu, falou. Então, até mais, rapaziada.